Agora vou falar pra vocês aqui um pouco mais sobre a arena, galera. Aqui na arena, a gente vai estar fazendo o seguinte, no registro de batalha aqui, ó, se vocês verem, a gente entra numa liga, tem um rank geral, que é onde todo mundo participa, é onde o Fih chora, mãe não vê, a galera aqui já joga muito mais tempo, caixa e tudo mais, já tá aqui, né? Então isso aqui é difícil a gente conseguir pegar um rank mais alto, que é esse rankzinho aqui de 3 estrelinhas que a gente tá, você consegue ver aqui a recompensa semanal, onde que você tá, e depois você vai subindo pra tudo mais, tá? Aí depois desse rank aqui a gente tem uma liga, que a gente tá numa liga iniciante, eu não sei quanto tempo, mas se não me engano deve ser também a mesma coisa de 30 dias que a gente participa dela. Você é colocado numa liga aleatória, entre os iniciantes, pelo que eu vi aqui o rank vai até 99, então deve ser tipo um rank de 100 pessoas, entre os mais novos assim, eu acho que deve ser várias ligas diferentes, aqui não tem nada, nenhuma informação, e com base no seu rank da liga aqui você vai subindo, e você ganha aqui também pontos, tá vendo? Primeiro lugar ganha 300 pontos de glória, segundo lugar 240, 200, e do 1 ao 10, e vai indo aqui a recompensa, tá? Aqui eu acho interessante pra vocês que estão começando, tentar pegar esse rank aqui, pra vocês subirem um ponto. O que eu tô fazendo particularmente pra pegar esse rank de liga iniciante? É só vocês virem no duelo, ficar duelando com o pessoal que tem aquela defesa farm que a gente fala, que é a defesa fraca, então eu venho aqui, atualizo e procuro. Evita ir em defesa bait, tá vendo? Ah não, eu acho que dá, não vai em defesa que você acha que dá, porque você deixa de ganhar muito ponto, isso aqui dá pra ganhar, isso aqui dá pra ganhar sem entrar, você joga ali e ganha, entendeu? Vai normalmente monstros que não estão despertados, monstros level baixo, de preferência 1, e se você já tiver com um certo nível um pouco mais avançado, aqui eu já tô com bastante horas de jogo, entre aspas, tá? Porque nós juntei 9 anos, isso aqui não é nada um dia de jogo. Mas já adianta, tá vendo? Eu já consegui encontrar. Vai ter hora que você vai atualizar a lista, não vai ter nenhum time que você consegue ganhar, tá? Se você tem um pouco mais de tempo pra jogar, aí é interessante você fazer isso, porque daí você consegue a cada 2, 3 minutos, você consegue resetar a sua lista de pessoas aqui, entendeu? Então você vem aqui, atualiza, ataca, não dá pra atacar, só você cancelar, vai pro próximo, e vai atualizando aqui, ó, ver todos. Ah, eu vi todos, não dá. Você vai e clica em atualizar. Ah, não dá porque tem tempo. Beleza. Vai fazer outra coisa no jogo, depois você volta aqui e gasta, tá? Porque você ganha 10, você não vai dar refil, você não vai fazer nada, você só vai gastar elas. Ah, quero agilizar um pouco mais. Bem histórico aqui, ó, às vezes os caras que você atacou, eles são mais fortes que você, só que ele tá com defesa fraca, ele vai te atacar e vai ganhar. Aí você pode vir aqui, ó, e dar uma vingança, tá vendo? Esse cara aqui eu já ataquei ele umas 4, 5 vezes. Eu ataco ele, aparece vingança pra ele. Ele me ataca e ganha de mim, aparece vingança pra mim. E assim vai indo, entendeu? Então fica um atacando o outro, vai farmando ali. Ele ganha, eu ganho, ele ganho, eu ganho. E na hora que eu ataco ele, eu ganho os pontos, subo um pouquinho, ele me ataca, perde no 10 meus pontos, ele sobe um pouquinho. Aí fica um atacando o outro. Mas o interessante pra gente, aqui é o ponto de glória, tá? Então eu ataquei, ele me atacou, a gente subiu e vai indo, tá? Tenta dar preferência pro pessoal aqui do duelo, porque aqui normalmente as vezes o pessoal tem um rankzinho um pouco mais alto e acaba ajudando você. Ah, eu preciso sair, ou sei lá, vou ficar muito tempo fora, vai encher tudo. Gasta todos os asinhas. Ah, mas não tem nem aqui, nem no histórico. Vem aqui no rival e ataca ele aqui, ó. Esse rivalzinho é facinho. E sempre que liberar asinha aqui, eu tento atacar esse boss aqui. Esse aqui acabou de liberar pra mim. Sempre ataca eles, porque eles dão bastante moedinha aqui, tá vendo? E também dá um rubizinho aqui, que já ajuda a gente aqui. Ah, eu vou sair, não vou jogar. Tenta só vir aqui e dar um atualizado aqui, né, agora? Não vou atacar mais, eu dou um atualizado. Dou um atualizado e deixo aqui, porque na próxima vez que eu vim, o tempo de atualização aqui já vai estar zerado e ainda vou ter essa lista. Então eu vou ver essa lista, vou atualizar ela, vou ver a próxima lista, depois eu vim pro histórico, vou ver o histórico, se não tiver nada e eu tiver que sair e for ficar muito tempo pra encher energia, eu venho aqui e gasto tudo no rival. Como que eu sei quanto tempo? Você vai voltar aqui, ó. Clicando aqui, tá vendo? Ele mostra quanto tempo que leva pra você recarregar. Eu acredito que seja uns 30 minutos por asinha, tá? Então, a cada duas asinhas é uma hora. Então são cinco horas que vai levar aqui pra encher essas asinhas todas que suem, entendeu? Acredito que tinha que aumentar um pouquinho mais isso aqui, mas tá bom, né? Então são cinco horas que eles vão estar resetando isso daqui. Então, lembrando que a arena dá pra você participar enquanto você deixa fazendo a batalha repetitiva aqui, que depois eu vou estar falando um pouco também deles pra vocês aqui. Então, a cada cinco horas é bom você vir aqui se você ver que vai ficar mais, zera e deixa depois na hora que você chegar você já vai gastando. E sempre é tentar. Até você pegar level 50 quando você... Antes de upar, tenta sempre gastar. Eu sempre que eu vejo alguma asinha, algum pontinho ali, eu já venho e já gasto aqui porque às vezes você começa a fazer alguma coisa e você upa e nem vê. Então, eu já sempre procuro gastar aqui a arena. Então, tenta gastar. Se você conseguir, se tiver tempo, se tiver como jogar, tenta pegar o primeiro rank aqui na liguinha aqui. Tá? Eu tô no rank 1 aqui, ele mostra, atualiza em alguns minutos aqui a listinha. Tá? Tenta ficar nesse rank pra pegar aqui um pouquinho mais de ponto de glória que vai ajudar bastante a gente pra gente que tá começando aí. Beleza? Qualquer dúvida, depois deixa nos comentários ou cola no Discord lá com a gente. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.